Fala meus amigos gamers que nos acompanham aqui pelo canal Roberto em The Game sejam todos muito bem-vindos, como sempre, se você ainda não faz parte dessa família de inscritos aqui do canal, o que você está esperando? Se inscreve aqui no nosso canal ativa o sininho de notificações, não esquece, porque aí você vai ser avisado de todos os vídeos que nós postarmos aqui, beleza? Muito obrigado a todos aí pelo carinho que vocês estão tendo com o meu trabalho e estão fazendo o canal cada vez crescer mais, valeu? Se você quer ficar mais próximo da gente ainda, você pode acessar aí a descrição desse vídeo para poder encontrar as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp também E hoje eu estou aqui, pessoal, para desmistificar um pouco com vocês Chama a polícia! Falar a respeito de 5 mitos que falam a respeito do menininho aqui do Xbox Series S Então, continue conosco, roda a vinheta e vamos começar esse vídeo Bom pessoal, vamos começando então pelo primeiro mito que falam a respeito do Series S que está relacionado à limitação da geração O Xbox Series S vai limitar a nova geração de consoles? Pessoal, eu não acredito que o Xbox Series S vai limitar a nova geração de consoles só porque ele tem um poder computacional em frequências de GPU, por exemplo ou até de número de memória RAM menor Ele é um console com a mesma arquitetura de nova geração Não tem como ele limitar a geração, sendo que ele só tem menos frequência Ele é um console de nova geração Algumas pessoas acham que os jogos do PlayStation 5 ou no Series X vão começar a ficar muito feios por causa do Series S É a mesma história que diziam lá no início que o Series S ia ser o mais vendido que o pessoal não ia comprar a Series X por causa do Series S e foi um mito Os consoles topos estão esgotados e o Series S tem aí para comprar Do mesmo modo, também acredito que essa questão de limitar a geração não existe Repare lá para a geração do Xbox 360, por exemplo O Nintendo Wii, por acaso, limitou o Xbox 360 ou o PlayStation 3? Logicamente que não Até ganhou muitos títulos que saíram em multiplataformas e a geração andou e tivemos belos jogos Há quem diga até hoje que a geração do Xbox 360 e PlayStation 3 foi a melhor que teve Sabendo disso, vamos para o segundo mito O Xbox Series S tem foco para a resolução 2K Não! Não! O Xbox Series S tem foco para a resolução 1440p Tá certo? E 1440p não é 2K 2K é resolução de 2048 por 1080 E 1440p é resolução 2560 por 1440 O tão chamado 2.5K, o Quad HD Se chama Quad HD porque ele é 4 vezes maior a resolução do que a resolução HD Que é 1280 por 720 Terceiro mito O Xbox Series S vem com cabo HDMI 2.1? Eu não tô louco! Eu vejo muitos youtubers, sites grandes falando que o Xbox Series S já vem com cabo HDMI 2.1 Isso porque ele traz as tecnologias que dão suporte a 2.1 Inclusive, lá no site da Microsoft está escrito que a saída dele HDMI é 2.1 E como assim não vem com cabo 2.1? Pois é, a própria Microsoft também diz no site deles que a saída que tem no Series X e S são a mesma Mas o cabo que vem em ambos são diferentes No Series S é o 2.0 Ou seja, isso vai ser um problema se você for jogar nas TVs topo de linha Que tem suporte a 4K e 120fps Os dois juntos, certo? Geralmente essas TVs tem a entrada também HDMI 2.1 E se você for jogar nessas TVs Então você tem que adquirir um cabo HDMI 2.1 Vou deixar um cardzinho aqui de um vídeo que eu fiz falando que eu adquiri porque eu precisei Logicamente, se você colocar o seu cabo 2.0 numa TV HDMI 2.1 Ele vai funcionar normal Mas você vai ter que deixar a sua resolução em 4K e 60fps E quando quiser jogar em 120fps Você vai ter que baixar a resolução para 1080p ou 1440 E colocar o 120fps Porque se você deixar ativado a resolução 4K 120 Ele vai ficar piscando a sua tela ou nem vai dar imagem E isso é chato porque se você quiser jogar, por exemplo, um Halo Master Chief Collection a 1080p e 120 Você vai ter que setar lá 1080p e 120 Se você quiser jogar um World of the Wisps a 4K nativo e a 60 Você vai ter que ir lá e mudar novamente Então você vai ter que ficar mudando dependendo do jogo que você joga Então se você tem uma TV topo de linha com entrada HDMI 2.1 Compre um cabo HDMI 2.1 Quarto mito O SSD do Series S é muito pequeno? É verdade, quer dizer, às vezes não Numa perspectiva de antiga geração, realmente ele é muito pequeno 512GB é o O Mas numa perspectiva de nova geração O SSD do Series S é mais do que satisfatório Pois é, isso porque os games otimizados para a nova geração Eles costumam perder bastante o seu espaço em disco Eu vou deixar mais um cardzinho aqui Para que vocês acessem um vídeo Onde eu explico exatamente o que acontece para esses jogos ficarem menores Ou seja, ocupa bem menos espaço E olhando numa perspectiva de antiga geração para o Series S Você poderia dizer que o Series S tem uns 850, 800GB de SSD O que seria muito satisfatório para a antiga geração, né? E o quinto mito para fechar com chave de ouro é O Xbox Series S vai ser um console para TV Full HD? Pessoal, não se enganem, a própria desenvolvedora do console disse Que o Xbox Series S é um console para resoluções 1440p Então se você está para comprar uma TV, uma tela, um monitor aí para jogar Se você quiser comprar um monitor 1080p, vai bem Vai jogar muito bonito, muito legal Mas você vai perder muita coisa Já está perdendo Ouro em Will of the Wisps roda 4K nativo e 60fps O game Outriders que lançou agora em abril Está rodando a 1440p dinâmico Mas chega nessa resolução Ou seja, quando os games de nova geração Chegarem de verdade Auxiliados pelo FidelityFX Que vai brutalizar a nova geração de consoles Vou deixar mais um cardzinho aqui para que você assista esse vídeo também Aí vocês vão ver muitos jogos rodando a 1440p no Series S provavelmente Então você vai ver que fez um mau investimento em uma tela 1080p ou um monitor 1080p Logicamente que a gente vai pelo que cabe no bolso Mas se você puder escolher, se você puder decidir em pegar um monitor 4K ou 1440p Vá de 1440p no mínimo para o Series S Não se iluda porque depois você pode se arrepender Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido satisfatório para você Tenha te ajudado a refletir um pouco mais a respeito do Series S E tenha desmistificado alguns mitos que o pessoal anda falando sobre ele Peço mais uma vez que se inscreva aqui no meu canal se não é inscrito Deixa o like no vídeo, comentários são muito bem-vindos Um grande abraço, fico por aqui Valeu, fui-me!